Que a Vossa Palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dá-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, a palavra da salvação. Terceiro Domingo do Tempo Pascal Senhor, Tu sabes que eu Te amo. A liturgia deste domingo recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a Sua Igreja em missão, vificando-a com a Sua presença e orientando-a com a Sua Palavra. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos apresenta-nos o testemunho que a comunidade de Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. Embora o mundo se oponha ao projeto libertador de Jesus, testemunhado pelos discípulos, o cristão deve antes obedecer a Deus do que aos homens. Saibamos, amados irmãos e irmãs, sempre, sempre obedecer a Deus e colocar em prática seus ensinamentos. A segunda leitura do livro de Apocalipse apresenta Jesus, o cordeiro imolado, que venceu a morte e que trouxe as pessoas à libertação definitiva. Em contexto litúrgico, o autor sagrado põe a criação inteira a manifestar diante do cordeiro, vitorioso, a sua alegria e o seu louvor. A mensagem final do livro do Apocalipse pode resumir-se na frase não tenhais medo, pois a vossa libertação está para chegar. É uma mensagem eterna que revigora a nossa fé, que renova a nossa esperança e que fortalece a nossa capacidade de enfrentar a injustiça, o egoísmo, o sofrimento e o pecado. Diante desse cordeiro vencedor, nos vemos renovados na confiança em Deus, salvador e libertador. O evangelho dessa liturgia é esplendoroso em significados. Ali estava, à beira do mar de Tiberídeos, um pequeno grupo de discípulos de Jesus. Todos estavam desanimados e se colocaram a pescar. Não estavam preocupados com o anúncio da ressurreição de Jesus e com as coisas de Jesus. Para eles, o importante era pescar e pensar em si mesmos. Uma atitude bem humana de Pedro foi a iniciativa para a pesca. Vou pescar. Mas, infelizmente, não pegaram nada com as suas redes. A pesca de que falava o evangelho é muito superior. Vamos pescar homens e mulheres para o reino de Deus. Pescar é o iniciar a missão, é a atividade apostólica que foi legada por Jesus a seus discípulos. O fracasso da pesca de Pedro e dos companheiros, embora excelentes conhecedores do mar e dos peixes, não é apenas a conclusão de uma pesca sem êxito, mas a tradução concreta do que Jesus dissera na última ceia. Sem mim, nada podeis fazer. Amados irmãos e irmãs, a ressurreição é tempo novo de Deus para a humanidade e, particularmente, para a comunidade que acreditou que Jesus verdadeiramente ressuscitou para lavar nossos pecados. Com Cristo, por Cristo e em Cristo, Jesus nos ensina o caminho a ser trilhado para dilatar o reino de Deus e para sermos fiel ao mandato e à missão de evangelizadores que, todos batizados, indistintamente, são convidados a se empenharem a cada dia. É, nos apresentando no Evangelho, a terceira manifestação do recitado tem lugar ao ar livre no contexto do trabalho cotidiano. A narrativa, como nos capítulos anteriores, se tece na relação Pedro e o discípulo amado. Além das imagens da pesca e do pastoreiro, muito utilizada nos relatos bíblicos, com símbolos da missão, a passagem está cheia de simbolismos. O próprio número da manifestação, terceira, para designar sua importância, sete, dos discípulos, para indicar a totalidade, à noite, como ausência de Jesus e amanhã, como o tempo de sua revelação. A rede que não se rompe, indicando a unidade da igreja, a tripla profissão de fé de Pedro, em contraposição com a sua tripla desnegação. Por detrás desses fatos, o relato se estrutura na cumplicidade que se estabelece entre o ressuscitado e a comunidade reunida. Ninguém se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor, o ressuscitado. A unidade entre a comunidade e o Senhor, tudo transfigura, da fome para a abundância, das trevas para a luz. Contudo, o relato tem uma dimensão claramente eucarística. É Jesus quem reparte o pão, apontando para a liturgia como lugar desta aliança entre o ressuscitado e a sua comunidade. Por isso, neste domingo, valorizamos de modo especial a bênção e a partilha do pão. E em cada celebração, Jesus nos convida para a refeição e para retomar o caminho com Ele. Peçamos, pois, que o Senhor abre nossos olhos para percebemos Sua presença no meio de nossa luta e nos firmes na missão. Apesar de todas as dificuldades, que Ele nos dê a graça de poder repetir com a nossa vida a confissão de Pedro. Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Convido a todos a compartilharem essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho do Ressuscitado e que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.